Ontem é você com a gente na nossa campanha Brinquedo do Bem. Mostra a árvore ali que a Dinâmica Papelaria montou aqui no nosso estúdio, Dinâmica na Rio Branco 178 em Londrina e na Inglaterra 444 na cidade de Cambé. 1h22 agora, vamos dar uma olhada agora em como ficou a decoração do nosso latal em Londrina. É, ontem teve a inauguração oficial da decoração ali no Lago 2. A árvore toda iluminada, imagens com o drone feitas pelo nosso Brunão Costa. Bota o GC, meu filho, que o Natal está lindo demais. E a gente também teve o show das águas dançantes. Bota o show das águas dançantes para mim aí, por favor. É o Natal de Londrina mais lindo do que nunca. Sobe o som, por favor, sobe o som. Sobe o som do vídeo, meu filho. 1h23. Olha lá o momento. Pode subir o som, pode subir o som. De repente começa uma projeção com o Papai Noel falando com as pessoas. Essa é a minha cidade. Olha o bom velhinho ali. Bota a reportagem no ar. O dia ainda estava claro quando muitas famílias começaram a chegar ao Lago Igapó, cartão postal de Londrina, para acompanhar a inauguração da decoração de Natal. A expectativa foi aumentando durante o Cidade Alerta, programa que foi feito ao vivo, direto do lago. O prefeito Marcelo Bellinati falou da importância do espírito natalino para Londrina. Vai acender daqui a pouquinho. E aquilo que eu falei, o Natal de Londrina vai ser exemplo para todo o Brasil. Vai ficar muito lindo. Isso movimenta o comércio, gera emprego, gera renda. E muito mais do que isso, traz esperança e fé. Do alto, as imagens do drone realçaram ainda mais a beleza. E a elegância de Londrina, que mais parecia uma pintura de tela. Além da iluminação aqui no Lago Igapó, outros sete pontos, além de praças e rotatórias, também receberão a decoração natalina. Ao todo, a prefeitura gastou mais de 1 milhão e 700 mil reais para trazer à Londrina mais luz após um longo e escuro tempo. Isso faz parte de uma retomada econômica importante. Nós já estamos com mais de 8 mil saldos positivos de empregos na nossa cidade. E agora, com o Natal de Londrina, com o fortalecimento do comércio, né? Do turismo, que foi algo tão difícil. Então, realmente, é muito importante para a nossa cidade. Quem saiu de casa para acompanhar os inícios das comemorações de Natal em Londrina, aprovou as decorações. Gostei muito, achei muito bonito mesmo. A gente que é adulto, a gente já gosta, você imagina eles que são crianças, né? Esse aqui, ele fica encantado com as luzes. É importante, né? Porque a gente não teve, né, o ano passado, essa reunião. A Londrina está bacana. A prefeitura está de parabéns com a decoração, com tudo que eles estão fazendo, na verdade, por Londrina. E o dia que começou com todo mundo procurando um lugar para sentar, terminou com muita animação, com as duplas sertanejas que embalaram a noite com músicas pra lá de empolgantes. É lindo demais. Ó, essa projeção aí, o Jefferson da Sá estava me falando ali, projeção, uma piada, né? Eles tinham feito no centro, mas eu não conhecia essa tecnologia de fazer sem fundo, né? Porque lá na Disney eles fazem isso também, lá no castelo, tal, bonito, mas desse jeito aí. Porque perceba, ó, o Papai Noel aparece, é que ele começa a falar com as pessoas. Esse show vai ser feito todos os dias, cinco vezes, no Lago Igapó. Todas as noites, começou ontem, e a partir de hoje, todos os dias, cinco vezes, tá? De 30 em 30 minutos. Então vamos lá, vai começar às oito da noite. Então vai ter oito, oito e meia, nove da noite, nove e meia e vinte e duas horas. Todo dia, de graça, obviamente, ali no Lago, esse show vai ser feito ali cinco vezes. Hoje já tem oito, oito e meia, nove da noite, vinte e uma e trinta e vinte e duas horas. Melhor lugar pra assistir, Juliano? Ali da Higienópolis, tá? Onde tem o letreiro Eu Amo Londrina, da Higienópolis. Qual que é a runha do lado ali, com o prédio da Paiquerê, Albert? Vê pra mim, por favor, aquela runha. E aquela runha que tá do lado da sede da Rádio Paiquerê ali, que dá acesso de frente, ela está vendo o Yacht Club, também é um ponto bom pra você assistir, que você vai pegar ali, de frente, essa projeção, esse show de águas dançantes, tá? Então, hoje, a partir das oito da noite, Joaquim de Matos Barreto, aquela runha do lado ali, né? Vai com máscara, leva a tua família, mas a gente tá numa pandemia ainda, então toma todos os cuidados. Sobe o som, por favor, de mais um trecho dessa apresentação aqui das águas dançantes. Tá com um velhinho, vai aparecer de novo? É muito legal, porque do nada ele vem assim, gente, as pessoas estão assistindo, e ele aparece, ele entra aqui, como se ele estivesse vindo do meio das águas ali, como se o trenó dele fosse uma lancha, fosse um trenó aquático. Papai Noel! Ele tá ao vivo no balanço, Papai Noel, me desesperando muito não, tá? Ontem, o Bugantos tava lá ao vivo, Papai Noel, fazendo cidade alerta de lá, o senhor demorou a chegar aí, o pessoal da CODEL, demorou a apertar o botão lá, e a iluminação só depois das oito, e era sete, o que tava sendo prometido. Papai Noel! Quase! Chegou! Fecha aqui no Papai Noel, Erlei, sobe o som! Alô, Papai Noel! Papai Noel! Olha aqui! Estão vendo? Olha esses prontos, que visto! Essa é a nossa loucura! É, Papai Noel, o povo não para, na hora você para de falar, vai poder ouvir o Papai Noel, senão não tem jeito, né? Mas muito legal, o Google assistia esse show hoje, tá? Gostei muito, hein? Muito bom! O clima de Natal, né? 1h28. E ó, Natal, Ano Novo...